Passando... Estresse... Olá pessoal, eu sou o Voldo, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos tentar acabar com o cu desses dois navios filhas de uma puta, que eu já tô puto. Isso aqui já é a vigésima quinta vez que eu tô tentando gravar essa porra desse vídeo. Mas esse caralho desse navio apelão, esses navios viados, HMS chupa rola e o Royal dá o cu. E é isso aí. Juro pra vocês que nas primeiras vezes eu tava fazendo um vídeo todo bonitinho, todo educado. Explicando as estratégias, explicando o que fazer, o que não fazer. Mas agora foda-se, agora vocês vão me ouvir xingando esse caralho, até eu conseguir terminar de fuder com a porra toda. E é isso aí. Aí ó, já fizeram um gangbang em mim, esses cacetes. Tá? E por que que o outro consegue ser mais rápido que eu? Não sei. Já tô no meio do fogo dos dois e o cara tá acabando com as minhas pregas. Cadê o outro aqui? Ah, esse aqui você vai se fuder, esse aqui você vai se fuder. Pois é. E nada. Olha só, o tanto de tiro que eu dei nesse forno. E foi só esse sangue que eu tirei dele. Calma. Tá, apela mesmo, apela. Agora nem a mesma estratégia eles estão usando, estão usando uma diferente. Porque né, foda-se. Porque, foda-se. That's why. Off target. E aí, se eu acabo com a raça de um, o outro entra em Berserker. E aí fodeu. E aí fodeu tudo. Ah, é um morteirinho que não alcança. Não alcança, mano. Não alcança, não adianta. Fiz nem cosquinha desse arrombado do caralho. Os caras estão fugindo, mano. Volta aqui, porra. Ah, não acredito que o cara fez isso com ele. Pelo menos um eu vou levar pra casa do caralho comigo. Falei. É, agora esse cordo vai ficar com esses heavy shots. Do caralho. Eles nem tem ângulo pra isso. Mas foda-se, né, videogame? Foda-se, né? Vai se fuder, então. E vai tentar me atropelar. Ah, vai tomar no meio do cu, cara. Vai tomar no meio do cu. Sabe? Vai tomar no cu. Vai, vai tomar no cu. 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 E vai tomar no cu. E vai tomar no cu. Certo? Eu tô tentando não fumar nesse caralho. Tô tentando. Mas... Não vai dar, né, chefe? Não vai dar. Eu vou ter que pegar uma porra de um cigarro daqui a pouco. Tá vendo? Gastar um tiro de mortal. Teoricamente, ele é pra acertar a bunda desse viado. Mas não vai acertar. Por quê? Por quê? Por quê não, né? Olha lá. Acertou. Era pra causar dano, né? Era pra estar com um pouquinho de energia a menos. Você acha que vai? Não, não vai. Não vai. Cara tá com energia cheia. Como é que o cara tá com energia cheia? Por quê não estaria? Um viado, né? E aí, olha só. Eu tô tentando virar de lado pra ele. Tá preso, né? E se troca a troca de tiro aí, também não dá, né? Aí também fode. Aí também fode lindo. E aí, olha só. Que foda. Ah, eu erro ainda aqui. Olha que devastador esse ataque. Quando ele tinha que fazer um re-bang em mim, mano. Olha só. Que desgraçou. Foda! 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 Agora eu vou pegar pesado. Agora eu acho que agora vai. Foda! 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 Foda!